E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Se inscreva e ative o sininho para receber nossos vídeos. Veja essa notícia. A Record, Vak confirma a cala boca da Globo e diz que aprendeu a ser mais humilde. Demitido da Globo em dezembro do ano passado por causa de um comentário racista, William Vak voltou à TV nesta segunda-feira, 5. Em entrevista ao programa do Puxart, da Record, ele confirmou que fez um acordo com a antiga emissora para ficar de boca fechada com relação à sua saída, e disse que todo episódio do vazamento do vídeo preconceituoso o ensinou a ser mais humilde. Fábio Puxart exibiu a gravação vazada em novembro do ano passado nas redes sociais antes de receber Vak no sofá do talk show. O ex-âncora do jornal da Globo foi claro ao declarar que o episódio, apesar de resultar em sua demissão, também trouxe coisas boas. Eu aprendi a ter mais sensibilidade para alguns pontos e a ser mais humilde, disse. Na conversa com Puxart, o jornalista confirmou que não deu nenhuma entrevista antes porque o acordo que assinou com a Globo o proibia de falar. O cala boca da Globo foi antecipado pelo notícias da TV em fevereiro. Vak também negou estar desempregado. Estou trabalhando a beça. Estou indo para o mundo digital. O caminho que eu quero seguir é colocar no ar um programa que eu apresentava, chamado Painel WW. Vai ter plateia no estúdio, adiantou. Chama a atenção que o jornalista tem escolhido justamente a recorde, maior concorrente da Globo, para fazer sua primeira aparição, depois de quatro meses fora do ar. No sofá de Puxart, Vak se definiu como um brincalhão, característica que contrasta com a imagem sisuda que carregou durante anos na bancada da Globo. Sua fama de homem que nunca ri virou piada até dentro da Globo. No Adnit, Marcelo Adnit chegou a propor um desafio para que fizessem o jornalista. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. E aí?